Ainda podem registar-se no site dos Gifters até terça-feira, é aproveitar. Eles depois mandam as músicas de bórbola para o vosso mail e dão o dinheiro que quiserem dar, é como os armadores. Sabe como é que eu faço os armadores? Não lhes dou moeda e digo, ora guardo-me o carro que eu à vinda dou-lhe o dinheiro. Depois já à vinda, vou para o carro arraso capa e arranque logo. Mas os armadores têm que estar distraídos, a pedir dinheiro a outros homens ou já a meter a droga.